Boa tarde, jogo aberto a ser de hoje de um lugar diferente até porque amanhã tem clássico, primeiro clássico de 2023, talvez o único de 2023 e nós estamos aqui na ressacada acompanhando os últimos ajustes para o jogo entre Havaí e Figueirense neste sábado às quatro e meia da tarde. Tudo sobre esse clássico vocês vão acompanhar daqui a pouquinho com a Tati, olha só. Havaí e Figueirense prontos para disputar o principal clássico de Santa Catarina, mas os técnicos fazem mistérios de quem irá começar jogando. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o maior clássico de Santa Catarina envolvendo o Havaí e Figueirense, mas antes de falar desse jogo que será o segundo da rodada, da quinta rodada, depois de dez dias Santa Catarina ficou sem futebol, a gente vai abrir a rodada, a quinta rodada abre com Concórdia e Chapecoense às quatro horas da tarde lá no oeste do estado. Concórdia e Chapecoense vão protagonizar o chamado clássico da linguiça, uma rivalidade do oeste catarinense que é claro, ninguém quer perder. Esperamos que fazer um grande jogo lá em Concórdia, sabemos a dificuldade do clássico da linguiça. Recitamos uma vitória, temos trabalhado todos aqui com muita dedicação, todos aqui se empanhado muito, para que a gente possa tornar as oportunidades que a gente cria em gols. O Concórdia ainda não venceu no catarinense. Tem quatro empates nos quatro primeiros jogos disputados. Marcou um gol e também sofreu um gol. Está invicto, mas não é como gostaria. É um momento que nós temos quatro pontos, quatro empates na competição. Para isso, não conquistamos as vitórias, mas também é uma equipe que ainda junto com o Bruce, que são as únicas duas invictas da competição. Então também há situações boas a se considerar. E claro que nós precisamos de uma vitória, porque o nosso objetivo é buscarmos essa classificação entre os oito. Acredito que já tem um trabalho sólido com o Itamar, que vem fazendo uma grande campanha. Tudo bem que tem quatro pontos, mas é uma equipe que está invicta no campeonato. A gente sabe a dificuldade de jogar, principalmente lá no campo deles. Já a Chapecoense quer emendar pela primeira vez no estadual duas vitórias consecutivas, já que venceu o Figueirense na rodada passada. Para o duelo contra o Galo do Oeste, o técnico Bruno Pivete tem duas baixas e vai mudar o time titular. O zagueiro Maurício cumpre suspensão e o atacante Alisson Farias está no DM. Nas vagas, o treinador pode colocar Clay Hilton na zaga e Pablo Oliveira no ataque. Nós temos a consciência que precisamos evoluir muito, principalmente em termos de desempenho. Só que é sempre mais fácil a gente buscar essa evolução conquistando pontos. Concórdia e Chapecoense se enfrentam nesse sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Domingos Lima. Tá aí, Concórdia e Chapecoense, abrem a quinta rodada lá no oeste do estado. Falando de Havaí, o Leão da Ilha informou ontem que o volante Gabriel Cazu sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo. Ele passou por uma cirurgia na tarde de ontem mesmo. Essa lesão ocorreu durante o treino aqui na ressacada. Ele já foi submetido à cirurgia, já está em tratamento, deve ter alta em breve. Inclusive, o técnico do Leão da Ilha, Alex, comentou lá no post que o Havaí fez, dizendo para o Cazu ter uma boa recuperação e voltar mais forte do que antes. O Leão da Ilha ainda não divulgou o tempo de recuperação do atleta. Falando no Havaí, a casa está quase pronta aqui. Eles estavam arrumando um pouco antes do programa começar o gramado, ajustando o tapete que é para acontecer o jogo amanhã às quatro e meia da tarde. E como é que vem os dois times para esse jogo? Olha só. Florianópolis sempre tem muito esporte. A cidade é palco de grandes competições. E nesse final de semana, não vai ser diferente. Após oito anos, Floripa volta a receber uma edição da Copa Davis. A equipe brasileira vai encarar a China pelos playoffs do Grupo Mundial 1. É, mas para torcedores de Havaí e Figueirense, as atenções não vão estar nessa bolinha aqui. É nessa aqui que havaianos e alvinegros vão estar de olho neste sábado aqui na Ressacada. Só esperando o pontapé inicial. Tomara que nós ganhe dos havaianos, né? Pô, esse clássico aí nós temos que ganhar, né? Pronto, todo mundo está pronto. Esperamos que a gente vai amassar o Havaí lá, porque é o que sempre acontece, né? E é normal isso. Eu espero a vitória do Havaí, porque os últimos dois clássicos o Figueira acabou ganhando. As pessoas só falam disso. Tudo pode acontecer, é um jogo de muita pressão. Sábado também vai estar todo mundo lá gritando para o Figueirense ganhar. E o Havaí, eu acho que está preparado. Nosso campeonato é esse, não estamos nem aí para o estadual, a gente só quer ganhar esse jogo. E é o Figueirense lá, lá é toda a confiança, né? Lá é nossa festa, lá é nosso salão de festa, né? Podemos dizer, né? Coisa que a gente fica nervoso a semana inteira, chega na hora, aí a gente vai ver quem vai realmente sobressair. Também, para ficar claro, o que resolve, onde resolve o jogo é no campo. É, os dois times vêm bem parecido para esse jogo. Times reformulados, técnicos novos. E no campeonato, os dois vêm de derrota. Mas sabe como é, né? Básico, pode ser qualquer coisa, né? Outra coisa em comum é que os dois fizeram mistérios do time que vai começar jogando. Treinos fechados durante a semana inteira. Oportunidade zero para o adversário. Quando o equilíbrio é muito grande, então qualquer pequeno detalhe, ele pode desequilibrar a seu favor. Ah, eu acho que é importante isso, sim, no futebol. Tem momentos que você não pode dar as armas para o adversário, né? Você tem que se proteger também. Semana de trabalho fechada é importante, porque você pode fazer tudo o que você tem planejado durante o ano, nessas semanas que você tem espaçadas, né? No Havaí, o que sabemos é que Alex de Souza não vai contar com o zagueiro Rafael Rodrigues e com o lateral Nathanael, suspensos pelo terceiro amarelo. E ainda pode pintar estreia do volante Fabrício Baiano. Está feliz, está empolgado, com respeito, né? Claro, com muito respeito. Mas a expectativa é muito grande na vitória. Clássico é um jogo diferente, cara. Clássico, até vi um vídeo do Marquinhos esses dias falando que o clássico, ele muda a vida de uma pessoa para o bem e para o mal, né? Dependendo do que você fazer no clássico, você nunca mais vai ser lembrado. E depender do que você fizer, você vai ser lembrado por o resto da sua vida. Já no Figueira, Cristóvão Borges vai com força máxima. Inclusive, pode contar com a volta de Bruno Paraíba recuperado de lesão. Vou preferir fazer segredo. Para a gente, o importante, o adiamento da partida foi bom para isso. Não só para o Bruno, não deu para a gente ajustar, para eles recuperarem e a gente trabalhar aquilo que a gente acha que tinha que melhorar e corrigir. Falta pouco, torcedor. É amanhã que a bola rola às quatro e meia da tarde na ressacada. Será que o Havaí vai conseguir quebrar a sequência de três jogos sem vencer o maior rival? Ou será que o Figueira vai emendar a quarta vitória seguida para cima do Havaí? É da Figueira, claro. Tem que dar, né, filha? Vamos para cima deles. É o Figueira esse até o final. É do Havaí e não dá mais. Quem será que vai sair sorrindo neste sábado aqui da ressacada? A bola rola às quatro e meia da tarde. Mistério dos dois lados, mas o mistério não acontece na questão da arbitragem. Quem comanda o apito é Ramon Abateabel. Os assistentes, Kleber Lúcio Gil e Alex dos Santos. Quarto árbitro, Fernando Henrique Miranda. E no VAR, porque teremos VAR neste clássico, um VAR bancado pelos dois clubes, será Rafael Trassi. E olha só, os ingressos, daqui a pouquinho eu falo como que eles estão aqui na ressacada. Mas para você, torcedor do Havaí, que ainda não garantiu o seu ingresso para conferir o jogo amanhã, o clássico, a gente tem aqui na TVBV quatro pares de ingressos para os quatro primeiros torcedores que ligarem para a TVBV. Para o número, anota aí, 483239.000. 483239.000. Então corre e liga, porque são só quatro pares para os torcedores. O final de semana vai rolar toda a quinta rodada e temos outros jogos no domingo que estão aí na tela para você. No domingo, Marcílio Dias e Camboriú, às quatro horas da tarde, no Gigantão das Avenidas. Às cinco horas da tarde, tem Joinville Barra na Arena Joinville. O Atlético Catarinense recebe o Ercílio Luz, às sete horas da noite, no estádio Orlando Scarpelli. E aí, fechando a rodada, nesse mesmo horário, às sete horas da noite, tem Brusque e Criciúma no estádio Augusto Bauer. O Brusque, que quer manter a liderança do campeonato catarinense, e o Tigre, que quer reagir na competição. Voltando a falar do clássico de Santa Catarina, Avaí Figueirense, neste sábado, às quatro e meia da tarde, os ingressos estão quase todos esgotados. O clube informou que ontem à noite restavam pouco menos de mil ingressos para os setores A e H. Agora, restam um pouco menos. Então, o torcedor tem que correr para garantir o seu ingresso, para vir para o clássico, até porque a gente não sabe se vai ter um outro clássico em 2023. E a Prefeitura vai disponibilizar quatro ônibus extras, a partir do meio-dia, saindo do Ticen em direção ao sul da ilha, para a torcida poder vir e acompanhar esse clássico. O clássico é amanhã, a bola rola às quatro e meia da tarde, Avaí Figueirense seguem com o mistério na questão das escalações. Figueira com força máxima, Avaí com dois desfalques, não tem Nathanael e não tem Rafael Rodrigues, mas tudo isso amanhã às quatro e meia da tarde. Vocês vão saber, vão saber como é que a bola vai rolar, quem serão os times escalados aqui na Ressacada. E é claro que na segunda-feira, ao meio-dia e 30, estaremos de volta com todas as informações, toda a história desse clássico, o clássico da capital catarinense. Espero vocês na segunda-feira, ao meio-dia e 30. Tchau, tchau!